Música Teu amor nos constrange, oh Senhor Nem a morte, nem a dor Nem a altura, nem a profundeza Pode nos separar do teu amor Teu amor nos constrange, oh Senhor Nem a morte, nem a dor Nem a altura, nem a profundeza Pode nos separar do teu amor Tudo passa, tudo passa Só não muda o teu amor por nós Tudo passa, tudo passa Só não muda o teu amor por nós Tu não nos deste um espírito de temor Tu não nos deste um espírito de adoção Pra te clamar, papai Pra te clamar Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração É muito caro Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida A rádio do povo de Deus Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Essa mulher me ama Fica olhando pra mim Não cansa de olhar pra mim se assinar o que ela me ama Glória a Deus por isso, né? A paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Só pode ser amor, gente Só pode ser amor Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Você que já está conosco Os que vão assistir posteriormente Nesse momento Nós entregamos a cada um Nos braços de papai E nós queremos também abraçar com carinho A irmã Adriene O esposo Ednardo Os filhos E o filho Pedro Lá da cidade de Gros Que nós tivemos a alegria de conhecê-los, né? Ela é irmã do irmão André Que é o gerente da fazenda do Pai Deus abençoe vocês Poderosamente No nome de Jesus É sim A nossa mensagem hoje É pra falar sobre amizade A importância da verdadeira amizade E por amizade Vamos pedir que você se inscreva no canal aqui Compartilhe E compartilhe esta mensagem O maior número de pessoas possíveis Para ajudar a obra de Deus A crescer Aleluia Uma amizade verdadeira É um tesouro na nossa vida Deus coloca os verdadeiros amigos Em nossas vidas Para serem bênçãos Para nos ajudarem A caminhar com o Senhor Jesus O nosso grande exemplo de amizade É o próprio Jesus Cristo Que deu sua vida por nós Para nos salvar E não nos deixar separados de Deus E Deus tem colocado amigos fiéis Na minha e na sua vida Na vida da pastora Jó Sanete Amigos que nos são muito importantes Veja o que diz Provérbios 17 Versículo 17 O amigo o homem em todos os momentos É um irmão na adversidade Aqui está dizendo que o amigo é amigo Em todos os momentos Nos bons e nos ruins E é um irmão No momento de adversidade Num momento difícil Aquele que chega junto Ele diz Estou aqui Conta comigo Glória a Deus por isso Olha o que diz Provérbios 13 Versículo 20 Aquele que anda com os sábios Será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos Acabará mal Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Quem anda com os sábios Será melhor Cada dia mais E quem anda com os tolos Infelizmente Vai andar destruído Vai andar infeliz A pessoa que tem más amizades Sempre vai se dar mal Sempre não vai estar bem Exatamente porque está andando Em más companhias Vamos para Provérbio 27 Versículo 5 Melhor é a repreensão feita abertamente Do que o amor oculto Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo multiplica beijos Deixa eu explicar aqui Está dizendo que o inimigo Aquele que finge ser seu amigo E não é Ele fica com beijinho Com falsidade Dizendo tudo o que você quer ouvir Você está errado Ele diz que você está certo Esse não presta como amigo Não presta Pode descartar Mas está dizendo que Aquele que fere Mostra lealdade Essa palavra fere É dizendo Aquela pessoa que chega para você E fala Você está errado Você não era para ter feito isso Sou teu amigo Estou do teu lado Mas você está errado Esse aqui é o verdadeiro amigo E houve um momento No ministério de Jesus Cristo Que ele nos chamou de amigos João 1515 Leia aqui amor Já não chamo servos Porque o servo não sabe O que o seu senhor faz Em vez disso Eu tenho chamado amigos Porque tudo o que eu ouvi Do meu pai Eu tornei conhecido a vocês Tudo o que o pai me revelou Tenho revelado a vocês Ou seja Jesus está dizendo assim Entre amigos Não existe segredo É verdade É verdade Por quê? Porque o verdadeiro amigo Você confia Você acredita Que ele vai te ajudar Que ele vai te socorrer Que ele vai te abençoar Veja provérbios 27 Versículos 9 e 10 Perfume e incenso Traz alegria ao coração Do conselho sincero do homem Nasce uma bela amizade Não abandone o seu amigo Nem o amigo de seu pai Quando for atingido Pela adversidade Não vá para a casa De seu irmão Melhor é o vizinho próximo De que o irmão distante Ele está dizendo o quê? Que você se socorra Que você busque Quem está perto de você Quem participa da sua vida Porque você sabe Que muitas vezes A gente deixa Aquela pessoa Que nos ama de lado Quer dizer Aquela que está pertinho E vai Em busca de ajuda Fora disso Isso acontece muito Com os casais O marido tem sua esposa Tem sua companheira A esposa tem seu esposo Seu companheiro Mas numa hora De dificuldade No lugar de procurar Com a esposa Orar Buscar a Deus Para resolver o problema Vai buscar ajuda Onde não vai encontrar Vai buscar longe Às vezes Você tem um problema Que dentro da sua casa Vai se socorrer Com quem mora Em outro estado Em outra cidade Com quem não conhece A sua realidade Não vive o seu problema Não sabe a forma Como você foi criado E seu esposo também Não conhece o contexto Da vida de vocês Essa pessoa Por ouvir você falar E por não ter compromisso Com você Com seu esposo Com seus filhos Com o futuro da sua família Acaba lhe dando um conselho Que pode destruir o seu lar É isso que a palavra Está dizendo Procure quem está perto Por quê? Por que a palavra de Deus Na sua sabedoria Diz procure quem está perto? É porque quem está perto Conhece Quem está perto Sabe lhe aconselhar Quem está perto Sabe o tamanho do seu amor Muitas pessoas Aconselham a deixar Separe Largue logo Acabe com isso Mas não imagina O amor que está no coração Daquela pessoa Quem você está mandando separar Ou seja De uma certa forma A pessoa está aconselhando você A sofrer Por quê? Porque não é isso que você quer Na verdade Você não quer separação Você quer união Mas a pessoa Que não conhece Infelizmente Vai lhe dar um conselho Errado Provérbios 18, 24 Quem tem muitos amigos Pode chegar à ruína Mas existe amigo Mais apegado Do que o irmão Outro conselho Que vai na mesma direção Quem tem muitos amigos Pode chegar à ruína Por quê? Porque vai ouvir Muitas vozes Vai procurar Ouvir muitas pessoas Se você está Enfrentando uma luta E você tem Cinco amigos Vou dar um exemplo Cinco Eu vou olhar Para esses amigos E vou dizer Quem poderia realmente Me orientar Desses cinco amigos Aqui Quem é o que está Mais próximo de Deus Quem é que vive Mais a palavra Quem é que tem A vida no altar de Deus Qual desses cinco Eu devo buscar Para me aconselhar Aleluia Porque se você Se aconselhar Com os cinco Isso acontece demais As pessoas Estão em dúvida Começa a procurar Um e outro Um e outro Aí a cabeça Fica aquela confusão Como diz aqui No Nordeste Baldeada Cabeça baldeada Então procure Ouvir um amigo Uma pessoa Escolha dentro Dos cinco Um Uma irmã Um irmão Alguém que tenha Base Espiritual Alguém que está Alicerçado na rocha Para você ouvir Porque a primeira coisa Que você vai ouvir Dessa pessoa É eu vou orar Por você Espero que Aleluia Isso tenha ajudado Você A não prosseguir A sua vida De qualquer jeito De qualquer forma Lembre-se A pessoa Que teve um casamento Fracassado Se ela for A pessoa Que tem Deus Ela pode usar Esse fracasso Para lhe orientar Para também Não fracassar O seu Mas se ela Não tiver Deus Ela pode lhe dar Um conselho Que pode levar Seu casamento A fracasso Então procure Ouvir pessoas Que tem base Base bíblica Base cristã Para lhe aconselhar Com a palavra De Deus Porque se você For aconselhada Com a palavra Você não vai errar Aleluia Essa é a palavra De hoje Nós vamos orar Pelas famílias E pelas amizades Pedir a Deus Que nos conduza De acordo Com a sua santa vontade Aleluia Pedir ao Senhor Que fale aos nossos corações E nos mostre Os verdadeiros amigos Quem foi que nunca passou Por uma traição Quem é que nunca foi Apunhalado pelas costas Quem é que nunca sofreu Uma grande decepção E hoje nós queremos dizer Santo Pai Eterno Deus O nosso pedido Paizinho querido É para que o teu amor Se manifeste em nossas vidas De uma maneira tremenda E poderosa Sabe Pai Nós precisamos Deus Precisamos Pai querido De ter a tua direção Ter o teu amor Sobre nossas vidas Porque somente Ouvindo a tua voz É que vamos seguir O caminho certo Não nos deixe Caminhar Por caminhos Tortuosos Deus Não nos deixe Ouvir a voz Daquele que não tem Compromisso com o Senhor Fecha os nossos ouvidos Fecha o Senhor Cerra nossos ouvidos Deus Para não ouvirmos Os conselhos Dos ímpios Mas os conselhos De quem verdadeiramente Tem um Senhor na vida Abençoa teus filhos E filhas De uma maneira tremenda E poderosa Abre os nossos olhos Para ver a tua glória E ser direcionado Pelo teu Santo Espírito É isso Pai Que nós pedimos Abençoa todos os lares Todas as famílias Ergue-nos Pai Como filhos que te amam Filhas que te amam Que ouvem a tua voz E seguem a tua voz O Senhor Jesus disse Minhas ovelhas Ouvirão a minha voz E me seguirão Aleluia E nós queremos seguir O nosso majestoso Pastor Senhor Jesus Cristo Abençoa-nos Livra-nos E nos guarda De todo o perigo De toda maldade De toda enfermidade De toda falsidade E que todos Que contra nós Tentarem algum mal Fiquem acorrentados Abaixo do teu Santo Poder É isso meu Paizinho Que nós pedimos E agradecemos Deus No Santo e Poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Amém Abençoa todos nós Para a glória Do teu Santo Nome Amém Amém Jesus Glórias ao Nome Santo De Jesus Cristo Glórias ao Nome Santo De Jesus Que vive Que reina Para todos sempre Amém Glória a Deus Obrigado Senhor Obrigado Jesus Meu Deus Está voando o tempo A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Compartilha aqui Se inscreva no canal E receba essa mensagem No seu coração Receba o abraço Carinhoso do pastor Chico Chagas Da pastora Jossa Nete Ó Em todas as nossas Ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Obrigado Nosso coração Encheu de amor Beijo no coração Olha Nosso coração Apaixonado por Jesus E por vocês Amém Até daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe a igreja Obrigado Confírito Santo Matos A A A A Legenda Adriana Zanotto